Um, dois, um, dois, três, vem contar, vamos brincar Temos cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai, ai-fai! Temos cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai, ai-fai! Um visão, dois audição, três paladar, quatro tato, cinco ofato, cinco sentidos Cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai, ai-fai! Um, dois, um, dois, três, vem contar, vamos brincar Adução pra te ver, audição pra te ouvir, vou pegar suas mãos e contar, tu sentir Pra comer, vou provar, com o meu paladar, olfata pra cheirar Cinco são cinco, cinco sentidos Temos cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? Cinco! Vai! Ai-fai, ai-fai! Temos cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? Cinco! São cinco! Ai-fai! Ai-fai! Um visão, dois audição, três paladar, quatro tato, cinco ofato, cinco sentidos Cinco sentidos, mil seus sentidos, quantos são? Cinco! São cinco! Ai-fai, ai-fai! Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco! Sai lua a brilhar, ouço o som a tocar, sei também ao sentir, se está quente pra mim Meu nariz sabe bem, se o cheiro é bom ou ruim E então quem quer brincar? Cinco são cinco, cinco sentidos, cinco sentidos E os seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai! Ai-fai! Temos cinco sentidos, e os seus sentidos, quantos são? Cinco! São cinco! Ai-fai! Ai-fai! Cinco! Cinco sentidos, e os seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai! Ai-fai! Temos cinco sentidos, e os seus sentidos, quantos são? São cinco! Ai-fai! Ai-fai! Um, dois, um, dois, três, vem cantar, vamos brincar!